Numa noite de frio Procurar por ela Dentro de um carro parado A cena de um romance me chamou a atenção Eu vi que era ela Senti forte no peito a dor da traição Eu fazia de tudo, lidava de tudo Só pra lhe agradar Criando coragem A chamei num canto Para conversar Em poucas palavras Eu quero dizer Que tudo acabou Eu prefiro morrer Do que aquecer você Com o meu calor Dentro de um carro parado A cena de um romance me chamou a atenção Eu vi que era ela Senti forte no peito a dor da traição Eu fazia de tudo, lidava de tudo Só pra lhe agradar Criando coragem Criando coragem Com o meu calor Com o meu calor